Tá aí o tweet em que esse sujeito, Jorge Cajuru, anuncia uma das coisas mais insidiosas e safadas que eu tenho visto na política aqui no Brasil. Atenção, Brasil! Ele sempre escreve com essas letrinhas altas, gritando Presidente Bolsonaro e senador Cajuru, tem uma conversa clara e honesta. Olha, a conversa foi muito clara, mas honesta ali não tinha nada. Nada de honesto. Tenho história, não aceito CPI, Covid, política e revanchismo. Mas então, por que apresentou o requerimento? Se não aceita, por que apresentou o requerimento? Foi ele o autor. O cara esquizofrênico, Florestan, fala pra mim. Hein? E aí, anuncia. Alessandro e eu queremos investigar governadores e prefeitos também. Ouçam e comentem sem parar. Pediu comentário, não pediu, Florestan? Pois é. Aliás, você foi excluído da página dele, né, do Twitter? Eu vou falar isso já. Antes de mais nada, Fernando, põe pra nós no ponto aí o vídeo dessa safadeza protagonizada pelo Cajuru, meu ex-amigo. Põe aí pra nós o vídeo, pra gente ouvir. Era amigo ou colega? Colega. Falei amigo que tomava de vez em quando um café junto lá. Mas ele lá na redação, falei assim, você é um cara bacana. Apesar de ser louco de pedra, né? Porque você lembra das histórias que ele vivia ali? Enfim, o cara tem um comportamento estranho desde sempre. Mas lá na redação, quem imaginava que o sujeito um dia ia virar senador pra fazer uma M dessa aí, né? Vai lá, Fernando. Vamos ver o que foi que o Cajuru disse pro Bolsonaro nessa jogada super ensaiada e digna dos piores campeonatos de várzea de todo mundo. Põe pra gente, por favor. Então é uma CPI completamente direcionada pra minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se eu mudar, der pra você. Porque nós não temos nada nesse momento. Não, eu não abro mão de ouvir governadores, em hipótese alguma. Não, então olha só. Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI. Tem que ser ampla. Ampla, claro. O que você tem que fazer o vídeo no Brasil. Daí você vai, você faz um excelente trabalho pro Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é o autor da CPI. Então o autor, o objetivo do autor, não sei quem é. O objetivo da CPI, como tá lá, é investigar omissões do governo federal no tratamento da comida. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar pro Augusto Nunes. Mas assim, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Olha só. Nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é pra investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Mas não vai, presidente. Tem opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Luan, olha só. O que tem que fazer pra ser uma CPI que realmente seja útil pro Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidenta da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar pra governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir o Gênero de Nossa, para fazer um relatório sacana. Não, aí não. Aí não é. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora, vamos lá, Cagino. Uma coisa importante aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer do limão ou limonada. Por enquanto, é o limão que tá aí. Tá pra ser uma limonada. Pô, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo pra botar em pauta o impeachment também. E o que que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? É, parece que você fez. Você fez pra investigar quem? O Alexandre de Moraes, ué. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes, meu, já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Você acha que o que vai acontecer? Eles vão encomelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de nenhum dinheiro do Supremo. É, ou bota tudo, ou zero a zero. Não, eu tô a favor de botar tudo pra frente. É, claro. Vamos pro pau, ué. Agora... Porque a questão da... O Cajuru, a questão do vírus... Pô, ninguém vai curar... Não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né? que pegassem recursos, aplicassem geralmente em pós-saúde, hospital... Agora, Fábio, eu pergunto pra você. Por que que ele gravou essa conversa? Como é que ele... Jogava ensaiada. Já viu o Bolsonaro falar uma frase sem botar lá um palavrão no meio, Floresta? É. É a ordem. Ali é o seguinte, eu não posso fazer essa fala como presidente, né? Oficialmente, mas eu posso falar o que eu penso da CPI num bate-papo com o senador da República. E aí eu passo o meu... Com o capacho da República. Com o senador capacho. É. Aí eu passo a minha opinião a respeito dessa CPI e do Supremo, né? Ou seja, ele tá querendo dizer pro Supremo, ó, nós vamos pra cima de vocês. Nós vamos... Sabe, agora... Quer dizer, como é que fica, né, o Congresso Nacional e o Supremo? Né? Como é que eles ficam? O básico é o seguinte. O Cajuru pediu o quê? Volta lá naquele primeiro slide, anterior a esse que você tá aí na tela. O primeiro, por favor. Quero ver aqui pra chamar a atenção de vocês pra uma coisa. Quero dar bom dia pra todos vocês que estão chegando agora um pouquinho mais tarde. Nós estamos começando agora a falar da excrescência chamada Jorge Cajuru, esse senador pilantra lá do estado de Goiás, que escreveu isso aí no Twitter, anunciando essa conversa pornográfica que teve com o genocida. Né? Atenção, Brasil, presidente Bolsonaro e senador Cajuru tem uma conversa clara e honesta. Uma conversa desonesta e obscura, aliás. E não aceita o CPI da Covid política e revanchista. Como não? Se esse cara fez o requerimento, foi o primeiro a assinar. Ah, se danar, Cajuru. Queremos investigar governadores e prefeitos também. Ouçam. Aí é que tá o problema. Ouçam e comentem sem parar. Fui comentar, tá? Fui comentar. Pode ir para o próximo slide. Fernando. Aí, ó. Fiz esse comentário que tá aí no alto, tá vendo só? Cajuru, você é um bosta de um covarde. Foi o que eu falei. É uma reação minha de indignação. Eu tenho direito a essa indignação diante de uma situação horrorosa dessa. Uma situação escrota dessa. Já que tá na moda palavrão aqui. Mas essas frases do Cajuru e as palavras do Bolsonaro não tem nenhum palavrão. Mas elas são muito mais pornográficas do que tudo que eu possa vir a dizer de palavrão aqui. Então, vamos lá. Olha só o que ele fez. Eu comentei. Ele me bloqueou. Puta democrata. Cara de um caráter maravilhoso. Tá aí, ó. Senador Cajuru, você foi bloqueado no Twitter. Esses sujeitos aí acham que bloqueando vão bloquear a crítica. Felizmente não bloqueou. Porque tem milhares e milhares e milhares de comentários depois do meu tweet. Inclusive, quando eu contei que tinha sido bloqueado por esse sujeito aí. É um absurdo. São contas públicas. Políticos deviam ser impedidos de bloquear a pessoa. Sabe por quê? Porque isso aí é um meio de informação. E eu sou um profissional de imprensa. Eu preciso saber o que esse B.O.C. Desse Cajuru tá pensando lá em Brasília. Como é que ele tá vendendo a mãe dele, entregando. Você viu, Gordes? Ele botou a mãe no meio. E o próprio botou a mãe no meio. Ah, santa paciência. Aí me bloqueou. Do ponto de vista do conteúdo, a gente não perde muito. Até porque dá pra pegar o tweet por outros. Tem a André aqui que... Quando é Bolsonaro, Cajuru, essa catébola aí, que me bloqueou no Twitter, a gente vai por outros caminhos. Vai pelo Twitter de outros. E acaba tendo acesso. É o ato em si que tem importância, sabe? É o ato em si. É esse desejo egoísta e muito pouco democrático de bloquear aquele destino comodo. Como se os políticos tivessem que ficar imunes à crítica floresta. Ah, que coisa mais absurda isso. Vamos tocando aí, Fernando. Por favor, põe na tela pra gente o noticiário. Vamos lá. Alô, Fernando? Opa, valeu, Fernando. Ataque presidencial. Bolsonaro admite temor e defende CPI pra governadores e prefeitos. Vou ler aqui pra vocês o link da matéria. Em conversa telefônica gravada e divulgada ontem pelo senador Jorge Cajuru, Cidadania Goiás, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que a CPI da pandemia do Senado investigue também governadores e prefeitos. O objetivo da comissão, que teve instalação determinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, é investigar eventuais omissões do governo federal no combate ao coronavírus. No telefone, Bolsonaro demonstrou temor de uma apuração que só atinge integrantes do governo federal e produz um relatório sacana contra ele e, aliás, palavrinha única, né, representando o baixo nível habitual do Bolsonaro aqui em forma de palavrão. O requerimento que pede a extensão de apuração para gestores estaduais e municipais já foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, mesmo partido Cajuru, tudo igual. A ampliação também é defendida pelo líder do PP na casa, Ciro Nogueira, aliado... Não, o Ciro Nogueira não é aliado, é alugado, alugado por Bolsonaro. Parece que não é só o Ciro que é alugado do Bolsonaro.